Aê pessoal, olha eu aqui de novo, o marinheiro da estrada, a novela da vida real, olha o mar lá em cima, lá em cima o mar, não sei se dá pra vocês verem aí, mas se não deu gente, nós estamos aqui, o tapete preto é o que? É a BA001, é gente, isso aí ó, BA001, é a primeira, cortando gente, cortando o bioma, o bioma da Mata Atlântica, vem por dentro da Mata Atlântica aqui, o que resta nos poucos estígios de barco da Atlântica. A nossa direita aqui, o Oceano Atlântico, às vezes é difícil de ver, mas tem uma faixa de floresta Atlântica ainda, né, estamos indo no sentido Camabu na Bahia, a gente conseguiu fazer ontem, seis entregas ontem, seis entregas, Entregas, cinco entregas em cabuna, e uma entrega em réu, vou comentar agora gente, tá? Pra aquelas pessoas, que me perguntam, vou fazer esse vídeo, pra aquelas pessoas que me perguntam, marinheiro, quero saber a sua opinião, vale a pena comprar um caminhão, vale a pena ser um turista autônomo, tá? Essa resposta vai pra dois inscritos que fizeram essa pergunta, um deles é o Naldo Bento, da cidade de Cajati, São Paulo, E outro, é o Douglas, da Ourovã, 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 Desculpa gente, a garganta tá meio... Dessecada demais, então, Ourovãs de Porto Alegre, é o Douglas lá de Porto Alegre, O Douglas inclusive, disse que já vendeu as vans, é um sonho dele ir pra estrada, é um sonho dele pegar um caminhão, E fazer as aventuras que nós fazemos pelas estradas aí, Diz ele que... Que por força do destino, o caminho deles foi pras vans, Mas que ele, assistindo aos meus vídeos, e de outros companheiros, Opa, que vai pedir uma segundinha, assistindo aos meus vídeos, E aos vídeos de outros caminhoneiros, Youtubers, Ele está se incentivando cada vez mais a ir pra estrada, E disse também, Que o que impedia ele, Era na idade, Pois ele achava que com 39 anos, Ele já tinha passado do tempo, De pegar a estrada, É, Douglas, O que eu posso te dizer é o seguinte, Se com 39 anos, Já é velho pra pegar a estrada, Pra começar, A trabalhar nas rodovias, Então, Eu comecei a trabalhar na rodovia, Como ancião já, Porque o marieiro da estrada, Está atualmente, Com 57 anos de idade, Fazem 3 anos, Que eu comecei na estrada, Então eu comecei com 54 anos de idade, Então, por aí você tira uma ideia, Douglas, Você tira uma ideia, Arnaldo Bento, Agora, Se é vantajoso, Se é bom vir pra estrada, O que eu posso dizer, Gente, É que a estrada, Não é esse paraíso todo, Que vocês veem nos vídeos, Tá, Muitos, Muitos caminhoneiros, Youtubers, Às vezes, Retratam uma falsa realidade, Da vida na estrada, O que eu posso dizer, Pessoal, É a respeito, Da minha situação, Como caminhoneiro autônomo, Que vim pra estrada, Por necessidade, Apesar de ser um sonho meu, De infância, De adolescente, Ser caminhoneiro, Sempre foi um sonho meu, Tá, Mas, Foi na hora, Que a água começou, Bater na bunda, Que eu aprendi a nadar, Então, Eu vim pra estrada, Pura necessidade, Porque a situação, Que eu me encontrava, Era uma situação, Muito complicada, Porque, Eu tinha saído, De uma falência, Eu estava, De uma falência, Na verdade, Estava num estado, Muito grande, De depressão, Já acabado, Praticamente, Quatro meses, De cama, Num estado, De depressão, E eu tinha, Que fazer alguma coisa, Pra sair disso, E a oportunidade, Que eu tive, Foi de chutar o balde, E, Pegar um caminhão, E ir pra estrada, Graças a Deus, Graças a Deus, A, 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 Conseguiu, Uma pessoa, Que eu agradeço, Muito a ela, Senhor, Marcelo, Padilha, Pires, Senhor, Marcelo, Padilha, Pires, Que era o dono, Desse caminhão, Ele anunciou, Nesse caminhão, No site, Desses de, De automóveis, Eu vi, Através do site, Fui conhecer, E não tinha, Mínimas condições, Gente, De comprar um caminhão, Sabe aquela situação, Que você, Tá com o nome, No SPC, No Amsterado, Protestado, Toda aqueles, Aquela situação, Então não tinha, Condições, De, De garantir, Ou de fazer um financiamento, Nem nada, Fiz uma oferta, De entrada, Nesse carro, Numa Pajero, Numa, Numa, Numa Pajero, Numa Mitsubishi Pajero, TR4, Que eu recém tinha comprado, Gente, Tinha, Tinha pago, Três ou quatro parcelas, Só dessa Pajero, Então quer dizer, Estava toda por pagar, Ela, Teoricamente, Não valia nada, Né, E dei a Pajero, Como sinal de entrada, E dizendo, Que eu continuaria pagando, E a pessoa aceitou, E dei mais quatro cheques, De dez mil reais, Todos, Praticamente, Sem fundos, Até o nosso, É isso que eu ia falar, Porque o cheque, Não era nosso, Tá, Era da venda, Que eu tinha realizado, Do mercado, Eu posso dizer, Para um pilantra, Né, Que me pagou, Com a venda, Me deu quatro cheques, De dez mil reais, E assustou, Todos os cheques, E, E não me pagou, Essa dívida, Agora, A gente, A gente está passando, Aqui pelo município, De Itacaré, E vamos pegar, Sentindo, Camamu, Na Bahia, Tá, Vamos sair, Agora, Da BR, Da BR, Zero, Zero, E vamos entrar, Na BR, Não, Na MG, Na BA, Zero, Zero, E vamos entrar, Na B, Cinco, Quadros, Direção, A Camamu, Tá, Ok, Pessoal, Isso é o trevo, Vou pegar, Bem, A esquerda, Tá, Então, Gente, Então, Foi essa situação, Eu vendi, O mercado, O cara, Me deu, Cheque de, De 10 mil reais, Sustou todos, No primeiro cheque, Que sustou, Eu chamei, O dono do caminhão, Pra conversar, Já, Já tinha trabalhado, Um mês, Com o caminhão, A pé, Na gente, Chamei, O dono do caminhão, Pra conversar, Diz que eu não, Que eu iria devolver, O caminhão, E que eu iria, Podia pegar, A Pajero, Novamente, E o que eu já tinha, Dado de sinal, De entrada, Antes, Que podia ficar pra ele, Porque eu tinha, Trabalhado um mês, Com o caminhão, Mas eu não ia, Conseguir pagar, Aí, Esse, 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 Marcelo Padilha, Me perguntou, Cláudio, Tem um mês, Que você trabalhou, Com o caminhão, Você gostou, O que você acha, Tá, E quer continuar, Com o caminhão, Eu falei, Eu não tenho, Condições de pagar, Aí, Ele pegou, Falou assim, Então, Faz o seguinte, Eu, Vou continuar, Com a Pajero, Te devolvo, Aqui, Os quatro cheques, De dez mil reais, E parcelo, Esses quarenta mil, Da forma, Que você pode pagar, Foi assim, Que foi feito, Aí, Infelizmente, A gente parcelou, Hoje, A parte dele, Já tá toda paga, Graças a Deus, E a parte da Pajero, Quantas faltas? Uma, Quantas faltas? Uma, Uma parcela da Pajero, Que eu devo pagar, No mês que vem, Inclusive, Gente, Essa parceira, Essa Pajero, Com o tempo, Ele vendeu, Essa parte, Essa Pajero, Para um inscrito, Nosso no canal, Um inscrito, Que várias vezes, Deixa comentário, No canal, Nos meus vídeos, O Silvã, Silvã Morim, Lá de Bitinga, São Paulo, Ele vendeu, Essa Pajero, Para o Silvã, Né? E eu continuava, Pagando as parcelas, Por isso, Eu vou agradecer, O Silvã Morim, Também, Por ter confiado, Na minha pessoa, Por ter feito, O negócio, Com o Marcelo, E confiado, Na minha pessoa, Que eu iria, Continuar pagando, Né? E o Silvã, Gente, Já vendeu, Essa Pajero, Só que, Para a pessoa, Que ele vendeu, A pessoa, Quitou a Pajero, Então, Eles pediram, Que eu tirasse, Na financeira, O boleto de quitação, Eu passei, Para eles, O boleto de quitação, Eles pagaram a Pajero, Transferiram, Já, Para o nome deles, E eu continuo, Pagando as parcelas, Para o Silvã, Tá? O Silvã, Falou assim, Não, A gente vai quitar, Mas você pode, Continuar pagando a parcela, Do jeito que você pagava, E eu, Maravilha, Agradeço, Muito ao Silvã, Muri, A esposa dele, A Ivone, Agradeço, Muito por essa confiança, Agradeço, Muito por esses votos, Realmente, De confiança, Tá? Sem mesmo me conhecer, Sem mesmo saber, Quem eu era, Confiou em mim, Graças a Deus, Estamos aí, O mês que vem, Será a última parcela da Pajero, O mês que vem, Esse caminhão, Estará quitado, Graças a Deus, Né? Então, Gente, Por isso que eu entrei no caminhão, Tá? Então, Agora, Se vale a pena, Gente, O que vai dizer se vale a pena, Não é o caminhão em si, Tá? Não é as estradas, Não é os fretes, Não é nada disso, Porque qualquer coisa vale a pena, Vale a pena comprar um supermercado? Vale, Vale a pena, Desde que você, Entenda do negócio, Entenda do ramo, Desde que você, Saiba, Trabalhar com o mercado, Que você tenha, Uma pequena experiência, E desde que você, Trabalhe muito, Tá? Pra nós, Não deu certo, Por quê? A gente trabalhou muito, Trabalhamos, E eu e a Leina, Nós trabalhamos demais, Nosso mercado abria às sete horas da manhã, Às sete da manhã, Às oito da noite, Tá? De segunda, A sábado, E domingo, Até uma hora da tarde, Era o horário do nosso mercado, E a gente, Trabalhou demais, Só que pessoal, Não era o meu ramo, Não era a minha área de atuação, Então a gente cometeu, Eu cometi vários erros, Posso dizer, Assumir toda a turma, Que os erros, De ter falido o mercado, Realmente, Foi uma falha, Talvez, Minha de administrar, Não saber administrar, É a falta de experiência, Né gente? Então, Por isso, Além de, Além de ter outros, Outros, Fatos, Que acarretaram, Essa falência, Né? Alguns fatos, Já no decorrer da compra, E, Também no andar da carruagem, Tá? Então, Coisas assim, Que, Outro dia, Eu passo o vídeo, Montando isso pra vocês, Olha que lindo, Visão aí, Olha, Olha que coisa linda, Né? Vamos passear, Enquanto isso, Vocês observam aí, Essas imagens bonitas, Da nossa cinegrafista, Leila, A fiel discurreira, E é isso gente, Então, O que eu vou dizer, A respeito do caminhão, Se vale a pena ou não, Vai depender de você, Vai depender do seu trabalho, Vai depender muito, Do caminhão que você comprar, Pra que ele te ajude, Tá? E, E não leve todo o seu dinheiro, Vai depender da sua paciência, Tá? E vai depender da sua adaptação, Tudo isso que eu vou dizer, Se você é fácil de se adaptar, A vida, Na estrada, Você tem, Bom caminho, Agora, Se você é daquele, Que não gosta de sair de perto, Da família, Que isso e aquilo, Pense bem, Porque na estrada, Pra valer a pena, Com o caminhão, Tem que ter muito trabalho, E você não pode escolher local não, Nem eu e a Leila, A gente não escolhe muito local, Pra onde a gente vai, A gente escolhe um frete, Que a gente vai carregar, Isso é pra vocês verem, Que agora, Olha, Nós viemos pra Bahia, Porque na oportunidade, O melhor frete, Que a gente achou, Foi pra Bahia, Se fosse pra São Paulo, A gente carregaria pra São Paulo, Então, Se aparecer aqui na Bahia, Um frete pra Fortaleza, Nós vamos pra Fortaleza, Se aparecer o melhor frete pro sul, Nós vamos pro sul, Apesar que nós temos que, Ir pro sul, Que a Ortega Logística, Já tá precisando da gente ir lá, Então a gente vai, Talvez opte a ir pro sul, Mesmo com frete baixo, Mas a gente vai, Vai pensar em, Tá gente? Então depende muito do trabalho, Agora vocês pensam, Que a vida na estrada é moleza? É? Assistam esse vídeo, Que eu vou postar pra vocês agora, E vejam, A nossa vida na estrada, Que a gente faz também, Além de dirigir, Horas e horas, E horas e horas, Assista esse vídeo, Daqui a pouco a gente volta, Aê pessoal, Pensa que é bolinho o negócio? É, bolinho não gente, Olha aí ó, Calma aí ó, Resolvi vir aqui na, Prolimp, Ó, Limpa, É isso mesmo? Prolimpa, Prolimpa, É o nome, É o nome, Ó, Limpa, É, Aqui Ilhéus, Passa a frente, Ilhéus, Bahia, Ilhéus, Aí a gente, Resolvi dar uma ligada, Aqui antes pro Val, Liguei pro Val, Ô Val, Tô indo lá, Deixa eu entregar, 500 caixas aí da, Cristal Cor, Vem aqui, Pode vir, Pode vir entregar, Sabe o que que o Val, Prontou pra mim gente? Ali ó, Estragou o elevador, Aí ó, O Val, O Val fez questão de estragar o elevador, Pro Marilher da Estrada carregar tudo nas costas, Tá vendo? É sacanagem né? Mas o Val me paga, Na próxima ele me paga, É gente, Ó o Val ali, Ó a cara de inocente dele ali ó, Ó lá, Ó lá, Fez questão de estragar o elevador né Val? Com certeza, Você também, Dá tchauzinho pro pessoal do Youtube aí, Uuuuh, Vai ali galera, Tchauzinho pro pessoal do Youtube, Gente, Nós estamos na Labuta, Aqui as entregas é assim, Eu, O Chapa, A Leila batendo carga, E agora são 500 caixas, 500 caixas aqui, Subindo essa escadaria, É pau gente, É pau, Ilhéus, Você aí ó, Tá querendo comprar caminhão, Né? Tá querendo ser autônomo né? Vem pra cá, Vem, Vem ajudar a gente nessa guerra, Nessa luta, Você vai ver como é divertido, É divertido, É gostoso, Mas é divertido, Olha nosso amigo aí também, Que tá filmando pra gente, Hoje, A minha cinegrafista, Tá batendo carga lá no caminhão, Tá ok gente? Continua com os vídeos aí, Continua assistindo a nossa rodagem, Que a gente vai, Puxar carga, Vamos lá, Temos, Tem mais o que? Umas 400 caixas ainda pra rodar? Mais 400 caixas, Vamos lá gente, E aí pessoal, Viu só? Viu só como é, Puxado o negócio? Vou fazer um agradecimento aí, Ao pessoal da empresa, Qual que é a empresa que a gente carregou mesmo? Da transportadora? Da transportadora, HM, Olha a gente entregou, A Prolimpa? É, Prolimpa, Vamos agradecer, Vamos agradecer, O pessoal da transportadora, Portadora HM, Que nos forneceu esse frete, A Cristal Copos, Que carregou o nosso caminhão, E agradecer também, A todo o pessoal ali, Da Prolimpa, Da, Da Prolimpa, De Ilhéus, Na Bahia, Prolimpa, Evolução, Em limpeza, Pessoal, Muito, Muito obrigado a vocês, Obrigado pela, Me ajudarem a fazer o vídeo aí, Tá ok? Meus agradecimentos bem fortes, E aí pessoal, Você de Ilhéus e região, Precisou, De produto de limpeza, Embalagens, Prolimpa, Prolimpa é o nome, Tá ok gente? Vai lá, Liga pra Prolimpa, Que eles lhe darão o melhor atendimento, Pode ter certeza, Atendimento com qualidade e confiança, É Prolimpa, Não esquece, Ilhéus, Toda a região ali, Tá, Então gente, É isso aí, Nosso trabalho é isso aí, Não pensa, Que eu e a Leila, Carregamos o caminhão, Fazemos a viagem, Ficamos de braço cruzado, A nossa viagem, É toda assim, Nessas viagens, Que a gente veio pra Bahia, Ou sai com copinhos, Normalmente, Às vezes a gente pega um chapa, Quando são mais entregas, Quando é uma entrega só na cidade, Eu e a Leila fazemos o descarregamento, Aquelas cargas de plástico, Que a gente desce pro Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Dificilmente a gente pega a chapa, Normalmente, Eu e a Leila, Fazemos toda a descarga, Tá, Eu e a Leila, Na verdade, Né, O nosso acordo que nós temos, Eu dirijo o caminhão, E a Leila descarrega, Tá ok, gente? Mas não é isso, não, Às vezes a Leila, Carrega um pouco, Às vezes eu carrego, Mas a gente trabalha, Numa parceria junto, Então não tem essa aqui, Da Leila viajar, E ficar sentadinha no caminhão, Ficar sentada aqui, Olhando os outros trabalhar, Olhando as pessoas trabalhar, E não é porque eu queira não, Ou porque eu exijo que ela faça isso, Gente, É porque é da, Da, Do tipo dela, É da índole dela, Ela não consegue ficar parada, Não consegue, Não adianta, Então ela tem que tá ajudando, Ela tem que tá carregando, Eu posso pegar dois chapas, Pra ajudar a gente a descarregar, Mas ela tem que tá lá em cima do caminhão, Batendo carga, Ajudando isso e aquilo, Porque ela não fica sentada na bolé, Esperando o caminhão descarregar lá, Tá? Mesmo que a gente peça, Não tem jeito, Tá gente? Então pessoal, A vida na estrada é assim, É com muito trabalho, É com muito sacrifício, Essa muriçoca, Incomoda bastante, Ultimamente, Como vocês tem visto, Nos meus vídeos aí, Como vocês tem visto, As imagens da gente, Direto em oficina, Tá? Então a gente tá postando por aí, Ali, Então, Eu tenho trabalhado, Pra sustentar nós três, Tá gente? Eu, A Leila e a muriçoca, E o trabalho vai tudo nisso, E eu desanimo, Nem um pouco, Nem um pouco eu não desanimo, Porque as minhas ambições, Não são altas, Tá? As minhas ambições, É poder ter trabalho, E alegria, Só isso, Tá ok? E o restante, A gente vai conseguindo, No decorrer da vida, Porque, Bens imóveis, Bens materiais, Tudo isso, É consequência do nosso trabalho, E a força da nossa vontade, De lutar, Tá ok gente? Então a gente aguarda, Tudo no seu tempo, Tá pessoal? Eu vou, Eu vou dar um pause, Desse vídeo agora, Vou encerrar esse vídeo, Daqui a pouco, Encerrar não, Só vou dar uma pausa, E daqui a pouco, A gente volta, Para mostrar outros lugares, Mais, Tá ficando longo, Tá ficando longo, Quanto vídeo já deu? 21, Mais um outro vídeo, Ah, 21 minutos, Então vamos encerrar, Esse vídeo por aqui, Depois eu gravo outro vídeo, Mostrando outras partes do vídeo, Tá ok gente? Pessoal, Naldo Bento, Douglas, De Porto Alegre, Naldo Bento, De Cajati, Eu espero, Que eu tenha, Respondido a pergunta, De vocês, Então se o caminhão, Vale a pena, Depende do esforço, Depende do trabalho, Depende da sorte, Do tipo de caminhão, Que vocês vão comprar, Optem, Na hora de comprar um caminhão, Pense bem, No tipo de carga, Que vocês querem puxar, No tipo de carga, Que vocês querem trabalhar, Eu só quis mostrar, Para vocês, Que a realidade, Que a vida na estrada, Não é só mar de flor, Não é só fantasia, É serviço puxado, Tá ok gente? Um abraço, Um abraço a todos, Você aí, Que assistiu o meu vídeo, Muito obrigado, Tá? Muito obrigado, Vai ali agora, E se inscreve no canal, Né? Dá essa forcinha, Para o gente, Tá? E não esquece, Aciona o sininho, Compartilha, Para toda a galera, Espera aí pessoal, Um grande abraço, Fica com Deus, E que Deus acompanhe, E que Deus abençoe, 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 Obrigado.